Música E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindervis E hoje eu estou trazendo para vocês Mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Super Mario 64 No nosso último vídeo A gente havia pegado Algumas estrelas Do sexto mundo E do quinto mundo Pegamos também a última estrela do terceiro mundo Pegamos todas as estrelas do sexto mundo Só falta a de 100 moedas E hoje Nós vamos continuar aqui pegando as estrelas Aqui debaixo desse andar Aqui desse esgoto Beleza? Então vamos lá Ah, já tem o coelho aqui para a gente pegar Mais uma vez o coelho O coelho a gente pega duas vezes Eu já peguei uma vez Agora vou pegar pela segunda vez Vamos lá Filha da mãe, fugiu de mim Vem aqui com ele Esse coelhinho aí é esperto Rapaz, mas no nível Ah, ele foi lá para o outro lado Opa, ele vem aqui para o lado esquerdo Direito, quer dizer Tá difícil pegar esse coelho, hein Rapaz Tá difícil Ele vem aqui bem nesse canto Então eu vou vir para cá Opa, quase peguei, rapaz Fugiu, passou entre os meus dedos Aê, peguei você coelho Não, não, não Não, você de novo Você não está vendo que eu estou com pressa? Eu não tenho tempo para brigar por causa de estrelas Aqui está, pode ficar com você Eu nunca pensei em esconder ela de você É só que eu estou com muita pressa É só isso É sério, é só isso Agora eu devo ir Deixe-me ir Solta Beleza, pegamos mais uma estrela Essa estrela é secreta E agora vamos vir aqui No mundo da lava, pessoal Vamos continuar aqui E agora nós vamos Bully-nar os bullies Bully, pessoal Que significa Encher o saco, né Maltratar Porque tem bastante lá no Nos Estados Unidos Enquanto esses carinhas aqui No jogo aqui Ele fica batendo na gente Então agora a gente vai bater neles Derrubar eles Como a gente fez com esse carinha aqui Agora há pouco, beleza? E essa estrela, pessoal Fica nesse lugarzinho aqui A gente vem para cá Vamos pular aqui Feado da mãe Opa Quero dizer ele ficar bem aqui Vamos ter que derrubar esses três Bullies Vai ser um pouquinho chato, né Porque três uma vez É foda, rapaz Olha isso É o seguinte, ó Vou vir aqui no canto Quem quiser vir aqui, venha Aí, já joguei dois fora Que bom Agora joga mais um Quando você joga os três, pessoal Aparece um grandão, ó Agora a gente vai ter que jogar o grandão Ai, que Filha da mãe Vai cair lá Vai cair, meu filho E aí, conseguimos a estrela E vamos pegar Muito bem Agora vamos voltar aqui de novo E agora nós vamos Pegar as oito moedas No quebra-cabeça De quinze pedaços, né Vamos lá Essa estrelinha A gente já conseguiu Observar bem No vídeo passado, né Porque Eu acho que a gente veio por aqui Se não me engano É essas oito moedas aqui, pessoal É facinho pegar, ó Já pegamos uma Duas Três Quatro Cinco Seis Opa, filha da mãe Ele abriu bem na hora que eu fui passar ali Sete Oito E vamos pegar a estrela E vamos voltar pro quadro de novo E dessa vez nós vamos pegar a estrela Da madeira rolante no fogo quente, né E vermelho Essa daqui é chatinha, rapaz Fica nesse Do outro lado desse negócio aqui Que a gente tá olhando pra frente E pra gente pegar ela A gente vem aqui Desce pra cá E pula nesse lugarzinho aqui, ó Tomar cuidado pra não cair embaixo Ah, seu filha da mãezão Puta, é verdade, né Eu devia ter pegado a... Mas eu vou pegar depois Vamos vir aqui, ó Tomar cuidado pra não ser acertado por esses fogos aqui, ó Vamos virar pra cá Opa, tem mais um outro aqui, rapaz Mas não me pegou, não Beleza Vamos pular aqui E vamos pular nesse outro lugar E agora temos a madeira, pessoal Conforme a gente roda a madeira Ela vai rodando junto com a gente, né Ó, vamos ter que ficar desse ladinho aqui, ó Vamos cuidar pra não cair no fogo E... E chegamos nessa parte aqui A gente já pula Chegamos aqui E já vamos pegar a estrela aqui, ó Vamos lá pegar mais uma E agora nós vamos... É... Pés quentes No vulcão Essa estrelinha aqui, ó Ela fica dentro do vulcão Vendo aquele vulcão aqui na nossa frente A gente vai ter que entrar nele E... Vamos entrar nele agora, ó Vamos pular aqui dentro dele, pessoal Opa, filha da mãe Entramos de um modo diferente, né Mas pelo menos entramos Vamos passar pra cá Tomar cuidado com os fogos, né Vamos seguir essas moedas aqui, pessoal Ó, e tem uns bullies aqui também Tá vendo que tem um risco aqui nessa parede, ó Porque tem uma parede falsa Que cai aqui pra tentar amassar a gente Então tomar cuidado pra não ser acertado A gente perde vida Vamos continuar seguindo as moedinhas Vamos vir aqui Vamos desviar desse bully E vamos... Fazer uns... Uns pulos doidos agora Vamos pular aqui Uns pulos marotos Eita, pulei errado Nossa, tomou um bem na cara, mano Filha da mãe, viu Mas não dá nada Vamos subir lá de novo Cuidado aqui Lá É porque naquela parte ali, ó Eu não consigo ver a câmera certinho, né Por isso que é muito ruim nessa parte aqui, ó Ó, aqui eu já consigo Eu já posso pular nesse outro Agora esse daqui, rapaz Ah, eu vou mudar a câmera sim Vindo um pouquinho, Mario Eu acho que tá certo, né Não, assim fica ruim também Isso Agora vamos pular ali Ganhou uma vida ainda, rapaz Que bom E vamos pular aqui, ó Olha a estrela aí, ó Vamos pegar ela Pegamos mais uma moeda E vamos voltar pro quadro Já pegamos cinco moedas Cinco estrelas, já? Agora nós vamos dar uma volta No elevador do vulcão Muito bem Vamos lá Só que antes de a gente entrar no elevador, pessoal Eu vou pegar a estrela de cem moedas dessa fase aqui, ó Vamos pegar cem moedas Nesse lugarzinho aqui, ó Nós temos uma casca de tartaruga A casca de tartaruga é boa Porque a gente pode andar livremente aqui na lava, né, ó Olha que beleza Então, a gente vem aqui Pega as coisas rapidinho As vidas As moedas no fogo Vamos usar a vidinha aqui Muito bem Mais uma vidinha aqui Opa, não peguei Pego Não peguei ainda Mas eu pego Só mudar a câmera Tem mais moedinha aqui Mais vidas Ó, mais Ó Girando o olho com esse negócio aqui, ó Muito rápido É, assim que se faz Vou vir aqui Pegar mais essas moedas Se os bullies encostarem em mim Ah, eu não caio, rapaz Que legal Isso aí eu nunca tinha feito, não Vamos pulando assim, gente E acerta eles melhores Acertei dois, ó Três Opa Pegar essas moedas deles E vamos cair fora daqui, ó Eu não quero briga Big boom, né Isso aqui eram as moedas Dos seus filhos Vixe, caí É, se você bater Já era Perdeu a sua coisinha aí, ó Opa Calma aí, Mario Ó os fogos caindo do vulcão Legal Opa 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 me pegou esse bichinho aqui Filha da mãe Vou pegar mais as minhas moedinhas Aqui agora, pessoal Ah, a moeda canalava Ela se desfaz, né Ela some Felizmente Perdemos aquelas moedas ali, pessoal Mas não faz mal A gente pode pegar outras aqui, ó Aqui também tem os bullies Vou pegar essas moedas E é só isso que a gente pode pegar aqui, pessoal Tem aquelas moedas vermelhas ali também Ah, e tem um olho aqui também, ó Vou pegar Vou matar aquele olho ali, ó E tem um bule aqui também, ó Meu filho da mãe Esse foguinho tá esperto, hein Tá muito esperto pro meu gosto Cadê? Olha pra mim aqui, olho Olho Ah, o olho tá virando aqui Olha aqui, ó Morra E dê a sua moedinha pra mim É isso Essa moedinha boa Que vale cinco Vale como cinco moedas, né Opa Quase que eu caí aqui Oitenta e nove Noventa e um Noventa e três Encontramos a estrela aqui Só que a gente não vai Pegar essa estrela Passa pra mim a estrela Ou filha da mãe A moeda quer dizer, né Vou pegar mais essa aqui pra fora Acho que noventa e cinco Já dá o suficiente, pessoal Ou filha da mãe Quase que eu caí Agora a gente pode entrar Dentro do vulcão Pra gente conseguir Opa Pra gente conseguir o resto Das moedas E pegar a moeda de cem estrelas Né, de cem moedas Quer dizer, né Estrela de cem moedas Falei errado Vamos entrar aqui Vamos precisar de cinco moedas Uma, duas, três Quatro Cinco E pegamos a estrela Vamos salvar E agora Vamos voltar pra cá Porque a gente vai pegar Esse elevador aqui, pessoal Ô filha da mãe Cai na lava Muito bem Esse elevador vai sozinho Aqui, ó Então a gente só fica parado Só Só observando Uma viagem No elevador No vulcão A gente vai pular No outro elevador Agora Legal E agora a gente vai ter Que se equilibrar Nesse negócio aqui, pessoal Opa Agora que eu vi Que tem uns negócios De fogo aqui, ó Vamos pular E vamos pular Nesse outro rapaz aqui E vamos chegar aqui em cima Ó a estrelinha aí Tá cuidado Pra não cair E vamos pegar a estrela Muito bem Agora a gente vai pegar Mais três estrelas A gente vai encerrar o vídeo Daí Aqui nessa parede, pessoal Fica a nossa querida Oitava fase Que é a fase É Da Da areia, né A fase do Egito, né A fase do deserto E nessa fase Nós vamos Pegar uma estrela Nas garras Do grande pássaro Ó a fase do Egito Que beleza Essa estrelinha Essa estrelinha aqui Pessoal Ela fica lá Ó o pássaro ali voando Tá vendo Com a estrela na mão Com a estrela na mão Não, né Com a estrela na pata Ô filha da mãe Vamos passar por aqui Ó Por esse Lugarzinho Opa Quase que eu caí ali Caiu nessa areia aqui Já era, pessoal Morre na hora Vamos ficar nesses lugares Pra Pra esse Coisa Quadrada E gigante Não acertar a gente Não matar a gente Esmagado Beleza E agora Tendo esses pilares Aqui ó A gente vai subir Nesse pilar E vamos olhar Pro pássaro Ô filha da mãe A hora que o pássaro Passar Dá um chute nele E a estrela Aparece E agora Vamos pegar a estrela Rapaz E agora Vamos voltar aqui Pra fase da areia Pra gente pegar Nossa segunda estrela Que é Brilhante No topo da pirâmide A estrela Brilhante No topo da pirâmide E a gente pode ver daqui ó Tá vendo Ela girando Lá no topo da pirâmide É lá que a gente vai Rapaz Deixa eu Fazer uma coisinha Fugir desse bicho aí Filha da mãe Opa Não vai dar pra gente Pra gente passar ali né Vamos voltar pra trás Vem aqui Pular nesse outro lado Esperar esse bichão gigante Apesar que a gente Conseguia passar ali Antes né Não dá nada Esperar também Agora vamos voar Voar pra cá Esperar de novo Agora pessoal Que o pássaro Não tá mais Cá estrela nas patas Ele vai ficar Correndo atrás do Mario Pra pegar o boné do Mario A gente não pode deixar Isso acontecer hein Vamos dar a volta aqui Aqui vai aparecer Um tornado Sei lá o que é isso aqui Filha da mãe Me pegou ainda Filha da mãe Vamos ficar aqui ó Filha da mãe Pra não cair na areia Se não já era Uma vidinha Vem aqui vida Muito bem Agora pessoal A gente vai ter que A gente vai ter que Escalar a pirâmide Por fora Olha um foguinho Me seguindo Filha da mãe Esse bichinho também Solta fogo se não me engano Cuidado Opa Não caia não Ah caí Não tem que passar de novo Então É que esses bichinhos aí É muito desesperador Rapaz Vem aqui vem Não Não Morri Eita nóis Mas não dá nada Vamos voltar lá Vamos pegar essa estrelinha aí Rapaz Deixa eu ver se conseguiu Fazer uma coisa aqui ó Dois Três Ah Consegui aparecer lá em cima Acima desse negócio aqui Pessoal Temos Um boné pra voar Vai ficar mais fácil Um Dois Três Beleza Vamos pular Acima desse pilar Vamos ver Opa Vamos subir aqui de novo Um Dois Puta que pariu Quase que eu morri Se não morri já Quase que eu morri de novo Ah se você ficar aqui ó Você não pode Né Você não pode Correr né Ele acaba afundando Deixa eu ver se a gente consegue pegar essa estrela voando lá Tô quase chegando já Quietinho Parado E vamos Tô louco rapaz Quando eu chego aqui já cai Eu volto lá pra cima Senão eu não chamo os índibes Ai não voltei Filha da mãe Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte Aí conseguimos Pegamos a estrela Beleza Quando a gente não consegue pegar do modo normal A gente A gente apela Agora vamos pegar a última estrela do vídeo E nós vamos entrar Dentro da pirâmide antiga A gente vai entrar pela porta da frente pessoal Então Não vamos fazer nenhum bugzão não Só que a gente vai pegar Nossa querida Nosso querido chapéu voador Vamos virar pra cá E vamos entrar na pirâmide A gente consegue pegar essa vida aqui Ah não Ele caiu lá Vamos entrar lá então pessoal Beleza Essa pirâmidezinha aqui ó É bem grande rapaz Olha tem seis moedas aqui ó Seis moedas não né Cinco moedas Moedas azuis Cadê Ué Sei lá onde que tá Tá o bicho Vou deixar a câmera nas costas do Mario aqui Porque é melhor pra gente andar pra cá né Aí ó A câmera fica bonitinha nas costas dele O problema é que fica muito perto rapaz E isso me deixa um pouco irritado Mas não dá nada Agora a gente pode distanciar o Mario Esse jogo aqui pessoal Tem muito bug rapaz Mario é tanto bug que eu vou te falar viu Recentemente Teve um cara americano que Descobriu um bug sem querer Enquanto ele jogava No Twitch né Online Ao vivo E o outro cara Tava pagando Mil dólares Pra quem descobrisse Como fazer esse bug E até agora ninguém descobriu Esse jogo aqui tem um monte de bug rapaz Se fosse aqueles caras de Speedrun né Jogando Nossa já teria Tava lá em cima já Já estava lá em cima Na pirâmide Mas vamos fazer do jeito certinho Sem bug e sem Frescura Vamos vir aqui Pra esse negócio não pegar a gente E vamos continuar Vamos pular aqui em cima Depois vamos pular aqui Vamos passar pra cá Olha uns bichinhos de choque aí Olha o filho da mãe Quer pegar eu E pegou eu ainda rapaz Vamos pegar Se pendurar nesse silencioso aqui E se jogar aqui Muito bem Agora tomar cuidado Esperar esse bichão pular Vamos subir aqui E já chegamos aqui Naquela estrela de nós Sobe Mario Beleza E pegamos a estrela E é isso daí pessoal Pegamos 10 estrelas já O vídeo vai ficar por aqui então Beleza Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram do vídeo Pessoal Curtem Comentem E compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Pra estar ajudando o canal A crescer Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês gostem Dos meus próximos vídeos E espero que vocês Fiquem bem Falows Auei I'm a tire I'm a tire I'm a tire I'm a tire